E aí, eu sou a Gabi e vamos mais uma partida de Heroes of the Storm, e gente, vocês não tem noção de como eu estou brava. Por que você tá brava, Gabi? Por quê? Eu já tinha gravado uma partida de Lunara antes dessa aqui. Na verdade, eu não tinha gravado, né? Eu ia gravar, só que eu tava lá jogando de boa, conversando, eu joguei bem pra caramba na partida. Eu fui top frag, inclusive, no final. Não que isso quer dizer alguma coisa, mas eu joguei muito bem. E quando eu fui perceber, eu não tava gravando. Eu fiquei muito brava, porque seria meu first time jogando de Lunara. Eu só já tinha jogado com ela em teste, e esse first time jogando com ela, a gente ia chegar arrulando, mas não deu certo quando eu tava gravando. Coisas que acontecem. Oh, meu Deus, arrumou meu cabelo, o cara tá morrendo aqui já. Coisas que acontecem na vida, e isso me irritou demais. Eu quase matei o cara ali, eu nem upei da minha skill. Isso me irritou demais, e agora vamos gravar, né? Agora eu vou gravar. Eu percebi que o pessoal aqui, meio que ignora a Lunara, sei lá, eles... Acho que eles... Como que fala? Eles subestimam muito a capacidade dela, sério. Na última partida, eu matava os caras assim, lá, explodia eles, e eles ficavam tipo, what? Eu gostei dela. Ela é difícil de jogar, porque ela não... Apesar dela andar mais rápido que o normal, ela não tem escape, assim... Ela é aquele... Hero que se chegam na tua cara, te matam. Tudo isso que você sempre tem que ficar atento, ó. Ele não pode ficar tomando essas instâncias que eu tomei. Gostei bastante dela, e eu estou aqui... Sem angapia. Eu gosto muito desse negócio de Poison, meu. Eu acho muito da hora. Gente, eu nem conheço esse mapa aqui, ó. Direi. Eu nem conheço ele, ó. Como eu já disse em algumas partidas passadas de Heroes, eu jogava Heroes, vice-a-dona, peguei Rank 1 e tal, só que depois eu parei de jogar por uns 6 meses, e agora com o anúncio da Season 1, né, eu estou voltando a jogar pra me acostumar com o jogo, e quem sabe aí eu faço o MD10 no canal. Olha a merda, Gabriela. Pô, meu. Fidei, 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 fidei. Ah, meu. Estou meio chateada, cara. Eu não gravou a partida passada, só que eu ganhei de Lunara, meu. Eu ganhei, sério. Ô, merda. Só grava o defeat, né, meu. Volta aqui, sua barata azida. Morre. Ai, meus caras ficam puxando, meu. Um cara escroto. Vou colocar esse aqui, eu coloquei na última que eu joguei. Caramba, filha da mãe. Vou ficar assim mesmo, sou crazy life. Ai, vamo gank. Vamo gank. Vai, time! Ah, se dane esses vikings. Morra. Explodido. Esse bicho pulando, cara. É muito brisado esse bicho pulando, sério. O jeito que ele... que a Lunara anda me... me incomoda. Sei lá, me dá um tique. É como se ela tivesse lagango, sabe? Mas que ela tá lagando, ela tá andando assim... Lagango. Eu sei, eu sou louca, eu sou louca. Então ignorem. No Furion. Morra. Para o veneno. Do Bambi. Ai, ai, ai. Tem um Kael ali. Não é bom ficar na cara dele. Mentira, cara. Eu tinha saindo da raid. Não é isso depois da edição. Não. Não, cara. Eu fiquei... Peraí. Você vai morrer. Baratão. Ah, não. 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 Ainda bem que acabou a fênix dele. Na verdade, ele me protegeu. Valeu aí. Ixi. Ixi, que merda que eu fiz. Sai. Sai. Ai, coi Lunaras. Que isso, que isso. Não bate nisso, não. Explode. Babacão. Eu tô achando que eu tô com drop de FPS. Ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Morra pro poder do Bambi. Droga. BAN BANG BAM. OL Notre. Ai, quiquem aquilo ali, gente. Nem tinha visto pra alertura. Nossa, eu tava lendo aqui. A skill tipo, boiando e hard. Nossa, obriga. Um cartaz range pra pra dar o foguinho. Filha da má hein. Nossa, o cara. Me deu um bloc. Por que que... O vídeo pingar isso esse ai pro outro lado. Fiquei tentando, nossa, meu. É uma beleza como o mundo conspira contra você A última eu joguei bem, mas gravou Não, essa aqui Tô fazendo merda Eu podia cortar a edição, mas eu não vou cortar Porque eu sou sincera Morre barata, seu escroto Morre tua causa, idiota Toma, toma Cadê? Ah é verdade, morreu duas vezes Morre pro meu veneninho, babacão Meu Deus, eu tenho que ficar lá no skill ainda Ahn, lá 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 Tá gravando? Tô Sai daí, Gustavo Você está atrapalhando Olha lá, o cara começou o choro já Olha lá, na última partida não teve isso As pessoas jogaram, as pessoas jogaram no da paz Ai caramba, não tinha mais as bagun- Ah não, não, não Caraca, merda, pô Voz morrer, não Olha lá, o cara fala Nice, Lunara Quem que é top dano do time? O que que isso significa? Que ele, né, por ser assassino Deveria estar dando dano E ele não está Ah lá, ah lá, ah lá De novo ele Se jogando meio de todo mundo Morre, é culpa de quem? Culpa é do time inteiro Ainda bem que ele Ele não deve ter salvado esse cara Deve deixar ele morrer Oh não, não mata Vê o suporte Explode Babaca Mano, é muito legal o veneno Cara, veneno é uma coisa que explode do nada Ai caramba, caramba Meu Deus Bicho escroto Bicho escroto Ah Precisa de cura Nossa, ele nem tem condição Volta, meu amigo Não aconteceu nenhuma Ele voltou ali Cara, esse cara Ele acha que O que que ele me sola? Ele não me sola Tipo Tem um monte de miliam Botando em mim Mesmo sendo que eles Vim de um ar Meu filho Cê não me sola Fala Os caras, eles Eu tô morrendo aqui O que que é aquilo ali Atrás de mim? Meu Deus Os caras subestimam muito A Lunara Tipo Ela é muito forte Cara Uh Ah, mas você tá com a Batur Mesmo assim, gente Se vocês tivessem visto A última partida, né Que é a retardada Que estava jogando E não gravou Vocês iam ver A Lunara é muito forte Toma, filho Como é do mesmo veneno Ah Avalho Chu Solo player, né Aqueles caras que não saem do top Já vi esse cara morrer no top Dez vezes Toma Sniped Pelas minhas plantas Acabou E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever No canal aqui embaixo Curtir bastante o vídeo E tchau